Olá, acompanhe agora os destaques da semana. Em sessão extraordinária realizada no dia 9 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. Esse projeto é de autoria do Executivo Municipal e concede isenção fiscal de ISSQM para as empresas de transporte coletivo do município de Santa Maria, em razão dos efeitos econômicos causados pela pandemia. De acordo com a matéria, a isenção extraordinária vale até o dia 31 de dezembro de 2021. Também no dia 9 de setembro, o vereador Ademar Pozzobon assumiu o cargo de segundo vice-presidente da mesa-diretor. Ademar, até então segundo suplente, substitui o vereador Ricardo Blatz, que renunciou ao cargo no dia 2 de setembro. O ato aconteceu no gabinete da presidência. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou audiência para divulgar e discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no dia 8 de setembro. A Secretária Municipal de Finanças, Michele Antonello, participou da audiência e explicou o teor do projeto. Para tirar dúvidas sobre a elaboração de emendas ao projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, a Câmara promoveu um curso de capacitação no dia 9 de setembro. O curso foi ministrado pela assessoria técnica do Legislativo e destinado aos servidores lotados nos gabinetes parlamentares. Na última semana, a Comissão Especial destinada para acompanhar o processo de licitação do serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos realizou mais uma reunião pública. No dia 10 de setembro, os vereadores dialogaram com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Alexandre Hagagnin, com integrantes do Poder Executivo e também com membros da comunidade. No dia 15 de setembro, a Comissão Especial que trata de alterações da Lei Orgânica do Município, do Plano Diretor e do Código de Posturas, realiza reunião pública. A plenária tem o objetivo de ouvir a comunidade sobre essas alterações que impactam no desenvolvimento urbano do município. A reunião pública acontece às seis e meia da tarde no plenário da Casa Legislativa. Siga acompanhando os destaques do Parlamento Municipal através do canal aberto 18.2 e também por meio das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.